Eu queria dizer aqui que eu não vejo mais sentido na minha vida Eu não sei mais o que fazer Eu já tentei de tudo E eu acho que eu nunca mais vou voltar a ser a mesma E o Mia Zclay voltou Aê caramba A pessoa vai e te sai Mas quando sai com o perfil dela Ela não tá mais te seguindo E é só pra gente seguir ela Eu queria celebrar meu aniversário em fevereiro E não vou poder fazer isso Por quê? Porque nasci em setembro Oi Gisele, engoliu o dente Gisele, fui beber água, não tirei o dente Engoliu o dente, o dente engoliu Agora tem que sair na feze, minha filha Tem que cagar o dente pra fora Ai meu Deus do céu, mãe, eu tenho que ir aí Meu Deus do céu, eu tenho que tomar alguma coisa Meu sonho se tornou realidade Meu sonho é ter uma escola grande Com cheio de cadeiras uma na frente da outra E aí, o que você tá se sentindo nesse primeiro dia? É, eu tô me sentindo um... Adorável Oi gata Oi Nossa, que oi mais seco Por que que ninguém nunca me dizia? Por que você não tinha idade pra saber, moleque? Já acabou, Jéssica? Eu tava vendo o vídeo de uma garota E ela disse nos comentários assim Curtam bastante pro vídeo pegar destaque Destaque uma doença agora que se pega Tipo gripe Porque se for, tô querendo ficar doado Olá, bem-vinda Olá Bem-vinda Como é seu nome? Bem-vinda Ah, eu também? Obrigada, obrigada, obrigada Você é linda Como é o seu nome? Bem-vinda Ah, o nome dela é bem-vinda O que é isso? Microfone Você quer ter um irmãozinho ou uma irmãzinha? Uma piscina Rui É bom dia Eu vim trazer meus exames A senhora coletou as fezes hoje? Coletei, mas dá pra falar baixo? Que isso, Dora Aqui todo mundo faz cocô Não interessa Pra todos os efeitos eu não Fala mais rápido Pra você ver se eu não coleto a sua língua Por favor, eu não quero segurar a vela Igor, tu é viado Meu Deus, ele não era viado Igor Igor não era gay Igor não era gay, né? Igor não era gay, não? Gente, socorro Igor não era gay Olha, eu vou te apresentar pra uma amiga minha Mas olha, ela é bem famosa, tá? Não fala nada pra ninguém Mas você vai adorar ela Tá bom, quem é? É você mesma E você mesma, na verdade Sou É você também? Eu também? Sim Porque a gente é linda E famosa Mano, pode me esperar que amanhã eu vou começar Ah, mano, na moral, só fala só Ixi, tá desacreditando? Amanhã sem falta eu vou começar a academia Eu duvido Ah, que que é isso, gente? Bateu na mãe, tem que ser preso mesmo Que isso? Mãe, a gente respeita Filho, você não vai lavar suas cuecas, não? Eu tô assistindo TV, véia! Que saco, meu! A pessoa me vem e tira foto com a cara assim Que isso? Tá com espinha? Mostra pra nós Agora eu quero saber se a galera Bebeu água? É! Tá com sede? Não! Bebeu água? Não! Tá com sede? Não! Olha, 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 olha Água mineral Água mineral Água mineral Oi, hoje eu vim dar parabéns pra o rádio Pelo dia dele O que é rádio? É um aparelho no qual você pode escutar coisas Tipo música Ah, é um celular Spotify É, tipo Spotify Foi cada um pra um lado Acabou Pior que eu sinto Falta Do beijo Eu sinto sua falta Amor Pior que eu sinto O verão está chegando Pra praia desse geral As novinha tão dançando Descendo de fio dentro Olha que menina gostosa Que mulher maravilhosa Imagina ela fazendo um quadrado sensacional Amor, você é meu vício Você está me chamando de droga Você é meu mundo Você está me chamando de redonda Você é minha vida Você está me chamando de merda Nossa senhora Caguei uns dois quilos de bosta agora Fala baixo que o vizinho vai escutar Ah, que eu esqueci que os vizinhos não cagam bosta Eles cagam pão de mel Eles cagam petit gato A bunda da sua mãe é tão cabeluda Que parece até o King Kong Abrindo a janela e dizendo Oi, gente Cara, eu saí do meu emprego Ué, por quê? Porque eles fizeram um negócio que eu não gostei O quê? Eles me demitiram Minha nossa senhora Por que toda essa velocidade Todinha nesse carro, hein, Júnior? Menino, que velocidade é essa, Júnior? Para esse carro, Júnior Vamos ouvir um pouquinho de música? Eu adoro essa música E aos que não gostam de mim Apenas um recadinho Eu só lamento Meu pensamento é morder um pão Eu não consigo emagrecer E nem ficar maromba Minha barriga tá redonda Eu não consigo ser maromba Batata doce, pedo Quero bomba Que vontade de pavê O que aconteceu? Não sei O senhor capotou o carro? Não sei Estou lhe fazendo outra pergunta Estou lhe respondendo, não sei Bebeu hoje? Não Não bebeu? Não sei Não sabe o... Não sei Moço Ah Esse pastel é de hoje? Não, de ontem E essa coxinha aqui é de hoje? Também é de ontem E como é que eu faço Pra comer alguma coisa de hoje? Vem amanhã Nossa, fico o dia inteiro Nesse musical aí Você não cansa não, hein? É, pois é Fico, fico mesmo Não canso não, na verdade Eu canso mesmo assim Ainda sou sua cara feia Vocês pensaram que eu não ia Rebolar minha bunda hoje, né? Wake up in the morning Wake up in nada? Eu tava com sono E aí, como anda sua vida? Amor, minha vida não anda Minha vida desfila Vamos começar com você O que você fez nas férias? Eu fui pra Tailândia Alimentar macacos Sério Eu ganhei um campeonato internacional de dança Caramba Eu emagreci 87 quilos E você aí Que tá sentado aí no fundo Eu dormi E... Nossa Terceiro pedaço de pizza já Acho que eu tupiri ainda Que é cheio de gordura trans Sua opinião pra mim É que nem anúncio do YouTube Eu pulo Garoto, não esquece De colocar o telefone Pra despertar não Que amanhã tem aula Minha vida acabou, mãe Eu quero morrer Eu vou parar de respirar Hum... Eu uso muito Esses que tão, tipo Mega na moda, né? Assim, Instagram Que tá super bombando Snapchat, Twitter Facebook Eu tenho tudo isso Mas eu tô usando Muito aquele... Musical ali Ou musical ali Sabe? De dança É muito legal Quem é? O amor da sua vida Deixa de mentira Cachaça não fala Chama a mamãe, Kevin Vai! Ah, teu pai é pedreiro? Nossa, que cantada velha Não É o que eu ia perguntar Se tem como passar um reboque Nessa cara Sua feia Meu Deus O celular não despertou Pra eu ir pra escola Música 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 Tome logo Ai Tô preso viado Viado meu tênis Meu tênis viado Ai meu tênis tá preso Amor cheguei Querida Cheguei 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 Querida Cheguei Cheguei Oi Sério quer ver a vídeo comigo por favor Não Ela é uma feia né Não sou feia não Ela é feia né Ai cara Ai que bom Ai que bom Ai que bom Chama mamãe Vai Você usa alguma coisa pra ter tantos fãs no Música Uso Uso sim Ah eu sabia O que? Meu talento O que você não tem namorado? Porque eu não preciso disso meu amor Eu não preciso Eu não preciso nem nunca precisei porque eu me basto Eu sou uma pessoa completa Eu sou uma pessoa plena Sabe por quê? Porque eu tenho tudo Tá ouvindo? Eu tenho tudo O que a senha do wi-fi? Ah não tem wi-fi? Nossa olha a hora tem que ir embora tá? Tchau Palhaçada Oi você quer ser minha amiga? Não Tudo bem então vou terminar minha pizza sozinha Pensando bem ninguém merece ficar sozinha né? Vamos lá? Que calor Que calor Que calor Tudo começa a assar Que calor Que calor Que calor Estou no deserto do Sahara Namorada Tá indo muito a festa? Não é Tá pegando muito? Para sua chata Hoje é fechadão meu gente Que calor Que calor Sabe sem brigar isso? Nada Que eu não tenho o dinheiro Miga Fala Eu tô passando mal Então compro ferro novo Por quê? Pra você passar melhor já que você não tava Ô meu filho como é que eu passei pra cancelar o WhatsApp? Cancelar o WhatsApp? Sim Você vai fazer o cancelamento A que vai fazer o teu próprio aparelho Não não é o meu não Ele é minha esposa Mas eu que pago a conta Vem que é pra praia amanhã Aaaaaaaaaaaaaaaa Ativo o amanhã todo de pé Às 5 da manhã Alô Polícia Tem um monte de gente me seguindo Calma senhor Onde você está? Eu? Tô no Musicle Tô no Musicle Viu saber Depois não vem dizer que eu não avisei Como é que eu faço pra mim Pra pessoa não ver que eu tô olhinho? Eu tenho que coisar o coiso E apertar o negócio do coqui Deixa o coisado Depois que coisar o coiso Aí tu vê se tu tá coisado E aí Tô no Musicle E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí